Nós estamos aqui bem próximo a Unimac Pacajus, onde na verdade a população reivindicou a questão desse acesso. Vocês observam aí nas imagens que a máquina trabalhando a todo vapor, né, trabalhando até mesmo para recolocar as manilhas, uma vez que essa estrada dá acesso ao bairro Alto da Boa Vista. Nós estamos aqui bem próximo às margens também da Avenida Expedito Chaves Cavalcante, que dá acesso ao Alto do Estrela. E a gente observa que a situação aqui é bem complicada, carro não passa de forma alguma. E hoje pela manhã, a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, realizou esse trabalho aqui para a recuperação dessa estrada. Repito, é uma estrada que é muito transitável na questão de se descer da topica ou do ônibus para ir para o seu bairro aqui, ir para o bairro Alto da Boa Vista, para o bairro Pedra Branca, Planalto da Paz. É uma área que requer muita atenção. Mostra aqui, Lucila, estamos bem aqui, olha só. Vocês observam a passagem aqui dos veículos, né, dos veículos que vêm de Fortaleza, que vão para Fortaleza, enfim. A gente nota que é um movimento intenso. E justamente esse problema é que estaria ocorrendo, né, algum desgaste aqui por parte da população. Logo ali a Unimato, como eu já bem falei no início da matéria. E aqui as manilhas que estão sendo colocadas, né, através da Secretaria de Infraestrutura. Nós tentamos, né, é bem verdade um contato com o secretário Rodrigo Nogueira, mas, infelizmente, nós não fomos atendidos nesse quesito. E que, na verdade, a gente tosse e mostra, acima de tudo, que o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo realizado, onde que, na verdade, quem ganha com isso é justamente a população aqui no município de Pacajus. Repito, nessa manhã de segunda-feira, nós estamos aqui na entrada do Alto da Boa Vista, bem próximo aqui a Unimato e Pacajus, né, realizando essa matéria e mostrando, né, que esse problema, pelo menos, a princípio, está sendo contornado, as manilhas estão sendo colocadas, para que a população e até mesmo os veículos que precisam passar por aqui, possam passar de maneira adequada. Foram essas as informações, com imagens de Lucia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Legenda Adriana Zanotto